Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é a Moreira Crochê. Hoje vou estar compartilhando com vocês mais uma produção um pouco diferente. Eu acabei fazendo uma arte aqui, né? Tava apagando as fotos no meu celular, apaguei a introdução do vídeo. Na introdução eu mostrava tudo certinho, né? Como que eu ia iniciar a peça. Então peço desculpa para vocês, mas como a peça está pronta e consegui gravar a finalização, eu falei, eu vou improvisar uma outra introdução aqui. Não é a que eu comecei, né? Mas para não deixar de soltar esse vídeo para vocês. Até porque ficou tão lindo, né? A minha produção aqui e eu falei, não, eu gravei a finalização, a introdução, mas infelizmente eu apaguei a introdução. Então eu estou improvisando agora essa introdução com vocês. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, dia 22 aí, de julho e vou estar mostrando para vocês a peça já finalizada, a quantidade de material que sobrou. Na introdução eu mostrava a quantidade de material que tem ali, só que a capa vocês conseguem ver a quantidade de material que eu iniciei a produção ali. Então peço desculpa, o vídeo não está saindo da forma que eu gosto. Eu gosto de vir trazer todos os detalhes para vocês, mas infelizmente ou eu fazia essa introdução improvisada agora para poder soltar a finalização do vídeo ou eu tinha que excluir totalmente o vídeo. Então eu não achei justo fazer isso, até porque eu gravei com tanto carinho para vocês, mas infelizmente na hora de apagar aqui, né, as fotos do celular para não pesar muito, porque o celular da pessoa não é dos melhores. Então tive que estar apagando algumas coisas e acabei apagando a introdução errada. Então desconsidera, me desculpam por eu estar fazendo essa introdução improvisada, mas focam na produção que ficou linda e vou soltar para vocês agora a produção, como que ficou. A quantidade de material que me sobrou e como que ficou as peças aqui. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente a vida e a casa de cada um de vocês. Sou grato por ter todos vocês aqui comigo. Não está inscrito? Já te convido a estar se inscrevendo, deixar aquele joinha para estar incentivando o canal aí, né, deixa o seu like. Já está inscrito? Seja muito bem-vindo, está chegando agora. Que Deus abençoe a vida e a casa de cada um de vocês. Gratidão a todos. Então ficam agora com a produção já finalizada. Até breve. Voltando aqui para finalizar o vídeo com vocês. Agora são 7h26 da manhã, né? 7h26 da manhã. Missão concluída. Com sucesso. Gratidão a Deus. Ficaram lindas, né, a produção aqui dos tapetes da promoção. Vou estar mostrando todos para vocês. E super gostei, né, da combinação de cores. E o modelinho é o mesmo de sempre, mas fica muito lindinho, né, que você vai agregando ali. Tanto em cor única, quanto em combinação de cores. Então vou estar mostrando tudo para vocês. Como que ficou essa produção aqui. E já convido você. Não está inscrito? Se inscreve, né? Deixa aquele like para estar ajudando e incentivando o canal aí. Gratidão por todos vocês que estão me acompanhando. Você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe infinitamente sua vida, sua casa. Sou grato por cada um de vocês aqui comigo. Muito obrigada, viu? Então, a produção, né, consegui fazer ali. Me sobrou essa quantidade aqui, né, nessa cor que ele é um marrom, mas mais puxado para um bege. Ó, sobrou bem pouquinho. Esse daqui, que era o areia, também sobrou bem pouco, ó. Bem pouquinho mesmo, né, mas vou estar agregando aí em outras produções. Não sobrou muito, mas a gente consegue estar usando ali em outras produções. O vermelho, consegui fazer aí um par e me sobrou essa quantidade. Eu acredito que talvez dê até para fazer mais um, mas não vou estar fazendo agora no momento. Vou estar usando esse vermelho em outra produção. Consegui fazer um par ali, né? Já tá bom. Então, estou conseguindo fazer os pares ali, né? Porque às vezes as clientes desmancham os pares, mas aí fica a peça única. Eu só faço peça avulsa quando o material não dá para fazer o par. Mas se der, eu faço o par, né? Porque assim, se sair um, fica o outro. E as clientes que gostam do pares, tem essa opção de encontrar os pares ali. Então, eu vou estar mostrando como ficou. Ficou bem lindo. Olha que lindo que ficou. Aqui, né, eu usei o areia e o marrom puxadinho para o bege ali que eu falei para vocês. E ficou super lindo, super lindo mesmo. Consegui fazer duas peças, né? Olha que lindo. Esse modelinho espiral, né? Que eu agreguei aqui no meu tapete chamariz, meus tapetes da promoção. Esses são meus tapetes de R$30,00. Você que já tá me acompanhando já sabe. Mas sempre tá chegando inscritos novos aí, né? Graças a Deus, gratidão a vocês. Então, você que é novo por aí. Esses tapetes, é os meus tapetes da promoção que eu vendo na feira. O valor deles de venda são R$30,00 a unidade e R$60,00 o par. Então, são meus tapetes chamariz. Olha que lindo que eles ficam. É uma peça que ela não é pequenininha, não. Ó, é R$30,00 ali, né? Às vezes você fala, é tapetinho pequeno. Não, é um tapete que dá para você pôr em uma porta tranquilamente ali. Então, aqui é um, né? Vou pegar outra peça. Então, fiz dois tapetes, né? Fiz o par aí. Olha que lindo. Bem lindo, né? Às vezes a cliente vai ali na feira, não tá com aquela quantia, né? Ou não tá podendo gastar aquela quantia pra tá comprando ali, né? Um jogo de passadeira, um tapete mais sofisticado. Ela tem a opção de tá levando ali, né? Uma lembrancinha pra casa dela. E é super lindo, né? Olha que esse tapete lindo mesmo, gente. Ó, bem feitinho. Então, valor aqui, né? Do par, R$60,00, R$30,00 a unidade. Lembrando que esse preço é o meu valor. Cada um coloca o valor que acha justo aí no seu trabalho, na sua produção, né? Então, é só uma sugestão mesmo do que eu vendo aqui pra você. Fiz também o vermelho. Cor única, ó. Olha que lindo. Tá um vermelho bem vivo, né? Olha que lindo esse vermelho. Ficou super lindo também, ó. Cor única, né? Pra aquelas clientes que já gostam ali de cores que não tem duas cores. Cor única. Então, esse é pra clientes que gostam de cor única ali. Que tem vários clientes, né? Tem aquelas clientes que gostam da cor única. Tem aquelas clientes que gostam de combinação de cores. Na outra feira, na última feira que eu participei, que foi de quinta. A cliente me comprou um parzinho de tapete. E ela falou assim, nossa, que lindo. Ela ainda ganhou elogio, né? Ela falou assim, que lindo. Ela falou assim, e o mais legal é que você sabe combinar as cores. Ela falou. Porque tem muitas pessoas que não sabem combinar cores. E ela falou, eu super amei esses tapetes coloridinho. Porque as cores combinam, né? Ela se combina entre elas. Ela falou super lindo. E ela pegou assim, os tapetes da promoção tinham pares, mas ela pegou aquelas cores que tinha mais do que três cores no tapete. E ela super amou, né? Então, é o que eu falo. Tem várias clientes que gostam de... Nem sempre elas gostam de mesmas coisas, né? Umas gostam de cores mais neutras. Outras gostam de cores mais coloridas. Mas ali ela acabou elogiando, né? Que a combinação ficou legal. E eu super fiquei feliz, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é a gente pegar sobrinhas, né? E tentar agregar em produções ali. E tentar fazer que fique assim, harmônicas, né? Que combinam ali. Nem sempre a gente é feliz nas nossas combinações. Mas ali eu fiquei feliz que eu ganhei um elogio, né? Além de fazer a venda, a cliente gostou da combinação, tanto que ela comprou. Então, gratidão a Deus sempre por estar sempre iluminando a gente. Até mesmo quando a gente tem essas sobrinhas aqui, ó. Que às vezes a gente fica pensando o que fazer, né? E depois sai produções lindas. Quando a gente olha assim, a gente às vezes não dá nada. E essas sobrinhas rendem, né gente? Quem mais aí tem sobrinhas que quando vai pegar pra produção aí, acha que não vai dar nada e você vai agregando uma sobrinha aqui, outra ali. Hora que você vê, você conseguiu produzir peças lindas. Então, nós fomos abençoados por Deus, por ter, né? Esse dom maravilhoso que é pegar um cone de barbante e transformar em peças lindas ali. Então, a gratidão a Deus por sermos privilegiadas, privilegiados, né? Que tem amigos também que são crocheteiros aí, né? Que trabalham no ramo do crochê, homens. E a gente tem esse dom de Deus. Então, gratidão a Deus por ele ter nos abençoado nesse dom, né? De transformar um cone de barbante em peças lindas. Então, vamos sim divulgar o nosso trabalho. Vamos mostrar, né? O que Deus fez na nossa vida, que é nos dar esses doms, né? De produzir peças lindas. E vamos sim divulgar, porque já que a gente produz, a gente precisa vender nosso trabalho. Então, vamos sim. Vamos pegar essas peças aí, mulher que tá guardada. Vamos divulgar, que eu tenho certeza que a hora que você divulgar o seu trabalho, tanto nas redes sociais, quanto presencialmente, né? Você mesmo sair pra divulgar o seu trabalho, você vai conseguir vender essas peças, sim. Porque do mesmo jeito que Deus tá abençoando a minha vida, Ele vai abençoar a sua aí também. Só basta você pegar essas coisas, colocar numa sacola, né? Ou nas redes sociais, onde for melhor pra você. Mas se for na rua, igual a mim, né? Que tô vendendo, divulgando nas feiras. Se for vendendo um cantinho nessa cidade, ou numa feira, vai sim. Pega as suas lindezas, que eu tenho certeza que você tem muitas coisas lindas aí, né? Porque a gente que faz crochê sempre tem, né? Peças lindas. Então, pega as suas lindezas, põe numa sacola, põe numa bolsa, e vai sim divulgar o seu trabalho, que você vai conseguir vender. Pode ser que no primeiro dia você não consiga vender aquela quantidade que você queria. Ou talvez que você não consiga nem vender. Mas, tudo na vida da gente é um aprendizado. Às vezes hoje você não vende, amanhã você vai, você não vende. Mas você tá divulgando o seu trabalho, você tá plantando essa sementinha. E no momento certo, você pode ter certeza que você vai colher os frutos, né? Da sementinha que você deixou no caminho ali. E no momento certo, você vai conseguir vender as suas peças também. O segredo é não desistir. Porque tudo que a gente insiste, persiste e não desiste, tendo fé em Deus na nossa vida, acontece. Tá bom? Então, não desanima não. Vamos trabalhar, vamos divulgar. Não é todo dia que eu vendo. Quando eu não vendo, eu venho no vídeo também. Falo pra vocês que eu não vendi. Mas nem por isso, na outra semana eu deixo de trabalhar, divulgar o meu trabalho. Então, é assim mesmo. Um dia a gente vende, um dia a gente não vende, um dia a gente vende pouco, um dia a gente vende um pouco a mais. Mas estamos aí, né? Desistir jamais. Então, vamos trabalhar, vamos acreditar que tudo no momento certo acontece. Tá bom? Então, continuando aqui, né? Mostrando essa produção linda. Consegui fazer o par, né? Aqui é um tapete no vermelho. E esse daqui é a outra peça. Então, fiz dois tapetes, né? O par aí no vermelho. Duas peças. E duas peças no areia com o marrom clarinho. Então, ficamos assim, né? Então, ficamos assim. Quatro tapetinhos, ó. Quatro tapetes da promoção. Essa foi a produção minha, né? Gratidão a Deus. Consegui fazer aí quatro tapetes da promoção. Porque, graças a Deus, os tapetes da promoção estão saindo. As duas últimas feiras que eu participei de quarta e de quinta da semana passada. Que hoje eu tô gravando pra vocês. É uma segunda-feira. As feiras da semana passada, consegui vender numa feira de quarta três tapetes. E na feira de quinta eu vendi mais três tapetes. Então, saíram seis tapetes aí da promoção. Preciso tá correndo, né? Porque eu já não tinha muito. Aí, graças a Deus, vendeu. Então, por isso que eu tô tentando correr aqui pra produzir. Mas, infelizmente, vou ter que, né? Dar uma paradinha nesses tapetes da promoção por enquanto. Porque precisa iniciar uma produção de tapete de jogo de banheiro. Porque jogo de banheiro, eu só tô com um par. Então, se vender... Um par não, gente. Um jogo. Porque se vender, eu não tenho mais nenhum. E se chegar duas clientes ali, né? Pra querer jogo de banheiro, infelizmente, eu não vou ter pra oferecer. Então, eu preciso tá produzindo pelo menos mais um. Pra mim ficar com dois ali, né? Pra tá conseguindo dar uma segunda opção pra cliente. E se chegar duas, eu consigo tá oferecendo ali. Porque se chegar cliente, eu tiver um só e vender, vai ficar sem ter como oferecer, né? Então, eu preciso tá produzindo. Hoje é segunda. Já iniciei minha produção, né? Do jogo de banheiro. Vai vir um outro vídeo pra vocês aí. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Não se inscreveu? A hora é agora. Te convido a tá se inscrevendo. Deixando aquele like. Se quiser comentar aí no vídeo também, fica à vontade. Sempre tô aí curtindo e respondendo o comentário de vocês. E te faço um pedido. Gosta do meu conteúdo? Se puder tá me ajudando, assistindo pelo menos um anúncio pra tá ajudando aqui, né? O canal. Fico grata a vocês. Olha, a pessoa enganchou, gente. Gratidão a vocês. Então, os anúncios são chatos. A gente sabe que é. Ninguém gosta, né? Eu não gosto. Você não gosta de assistir anúncios. Mas, se puder fazer uma gentileza de tá assistindo pelo menos um. Pra tá ajudando a Moreira Crochê. Ficarei eternamente grato a vocês. Então, um grande beijo. Que Deus abençoe ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.